Tu tá respirando o barulho? E aí minha gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tô aqui hoje com meu primo Neto, meu enteado Antony. A gente vai pedalar, vamos fazer um vlog de bike aqui pela zona rural da nossa cidade. E eu vou passar lá no meu sítio também, vou mostrar como que tá a casa. Mas esse vídeo não é um diário de obra, vai ser um vlog mesmo, descontraído da nossa tarde. Eu vou deixar pra fazer diário de obra quando a casa já estiver terminando de rebocar. Aí eu vou lá, filmo tudo certinho a casa. Hoje é só um passeio mesmo, então venham com a gente passear agora de tarde. Estando no mercado primeiro pra comprar uns negocinhos, porque tem um novo integrante lá no sítio. Vocês vão descobrir já já. Eu tô ofegante porque a gente já subiu uma rampinha e não tem coração que aguente. Eu tô um mês sem fazer aeróbico, gente. Só musculação. E tome poeira na cara! E aí, gente, acabamos de chegar na minha fazenda, tá? 2 mil hectares. E aqui é o ponte. Sempre tem a pausa pra gente tirar foto. Olha que visual lindo, gente. Fala sério, minha cidade é linda demais com as belezas naturais dela. É ou não é? Vamos ver. É Sophie, meu irmão O nome dessa ladeira é Ladeira do Cansa-Cavalo Isso aqui não é nada, é só uma cabecinha de gato Lá em cima tem um picum do tamanho do mundo De alta e grande, longa que essa ladeira é Tô fora de treiner perna hoje Meu Deus, olha quem já tá aqui Olha quem tá aqui Chafadinha Procurar um cacau pro meu chaninho Bora procurar um cacau chaninho Pra gente chupar, amor Uma mulher prevenida Vale por duas A legume deu De cauguel, meu filho De vaqueira Tá moladinho Lógico Vou andar com a Nivete Cegue O que a legume deu? Eu não vou ficar cortando meus cacau Torcendo, né? A fruta Cacau é dinheiro Aí estraga o pé Beleza, hein? Todos os pão cacau Maravilha Então, gente Deixa eu fazer aqui uma atualização de como tá a casa pra vocês Tá escurecendo já Não vai dar nem pra ver direito Mas aqui essa parte da sala já tá rebocada Todinha Esse quarto aqui Que é o de hóspedes Também já tá rebocado E o meu quarto de gravar vídeos Onde vai ser o closet Vou aproveitar que tem uma lâmpada aqui Já tá rebocado E o buraco que eu falei Que ia fazer aqui Pra dar luminosidade nesse quarto Também já foi feito Eu achei que ficou bem bonito o círculo Aí mais tarde Quando rebocar Que der a massa corrida Fizer tudo certinho Aí eu vou colocar um vidro aqui Quarto aqui Banheiro Não foi feito nada ainda Falta rebocar todinho Mas as aduelas das portas Pelo menos as aduelas já foram colocadas Agora eu vou mostrar pra vocês A nova integrante aqui do sítio Aqui tá a pandorinha E é, filhota Tá comendo Nem vai dar atenção pra mim Pelo menos olhou E do lado de cá Quem me acompanha no Instagram já sabe Então se você não me segue Vai lá Olha, gente A vaquinha Tá muito escuro Não vai dar pra ver direito, não Mas é essa vaca A Mô deu de presente De aniversário pra minha mãe Dia 15 de junho Porque o sonho da minha mãe Era ter uma vaca de leite Ela sempre falou Que antes de morrer Ela tinha o sonho De tirar leite Da vaca dela De uma vaca dela E aí Mô realizou esse sonho Deu uma vaca de presente E ela tá prene Tá gravidinha Breve Vai ter bezerrinho aí na área Agora vamos pra casa Porque já tá anoitecendo Eu acho que eu nunca mostrei pra vocês Essa luz aqui Que tá em mim A luz do poste Minha gente Abremos luz E agora Partiu casa Pronto meu povo Cheguei em casa Mortal Como eu tô Toda suada A última ladeira Que tem aqui Pra chegar na cidade É cruel E eu subi num pau só E olha que eu treinei perna hoje Então agora Eu vou comer um empenzinho Com frango Pra recuperar as energias É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima